E olha gente, as paróquias e dioceses de várias partes do país estão com programações especiais e você acompanha tudo aqui no Pautas da Igreja. Vamos agora para o nosso giro pelo Brasil. Amanhã, na paróquia São Jorge, em Porto Alegre, vai ser realizado o Encontro Arquidiocesano da Divina Misericórdia. A acolhida já começa às 8 da manhã, com meditação, confissões e reflexões ao longo do dia e uma santa missa encerra o evento às 4 da tarde. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidiu ontem a Santa Missa em ação de graças aos 101 anos do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus. A missa reuniu padres formadores, seminaristas, além de fiéis, e foi celebrada no Convivium Emaús, que é a sede do seminário. E a Arquidiocese de Goiânia realiza amanhã o Caminho das Sete Igrejas, inspirado na peregrinação de São Filipe Neri, que realizava uma caminhada por sete igrejas em Roma. Os fiéis saem da Praça Universitária com destino à Catedral Metropolitana, em um trajeto de 8 quilômetros. A programação do evento vai contar ainda com confissões durante todo o trajeto, adoração ao Santíssimo e presença da imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira de Goiânia. A Arquidiocese de Aracaju definiu a data de posse canônica de Dom Josafá Menezes da Silva como o quinto arcebispo de Aracaju. Vai ser no dia 25 de maio, na Catedral Metropolitana. Uma comissão liderada pelo administrador apostólico Dom Vítor Agnaldo de Menezes já está trabalhando a todo vapor nos preparativos para a missa de posse. O anúncio da nomeação de Dom Josafá foi feito na quarta-feira passada. E ontem, em Belém do Pará, foi comemorado os 13 anos da paróquia Jesus Eucarístico. O padre Ranielson Cardoso, que é parco no local, dividiu com a comunidade um bolo. A missa foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Tavira Correia.